Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí de Hearthstone e vamos aí para a nossa segunda partida da arena. E como eu tô gravando, logicamente que eu vou perder as três seguidas, só pode ser, né? É possível? Tá doido? E nem com o meu professor de Hearthstone junto aqui não tá dando certo não. Ah não, não, mas aí é o que tá, né? Mano, é sorte, é sorte. As cartas pra sair é sorte. Agora, vamos ver, a gente também tem que dar sorte que o cara pegou as cartas a um. Vamos lá. Vamos ter que tirar essas duas primeiras e deixar só o curador. Sim. Nossa, veio o assassino. É um azar do caramba. É, a carta boa, mas agora não tá tão boa assim não. Aí! Aí quem veio! Aí que coisa boa! Essa carta te ajude muito, hein? Espero que sim. É porque o cara não tem como ele descer, a não ser que ele moede, né? Não é que você descer uma carta que mate ela. Uma mana acho difícil. Nossa, segredo? Really? Vamos lá, bate com ela ali nele lá. Vamos ver que fica desse. Não é esse. Ah, tá. Então, baixa aí a carta. Vamos ver. Pô, pelo amor de Deus, um cara... A iluminação? Ah, mano, acho que é mais negócio. Porque o Tocha... É, foda. A carta até é boa, mas ele, mano... É, tipo, você só ganha a peça sobressalente. Sim. É a única... É a única lendária que eu tenho. Apresentando-me para o serviço. Apresentando-me para o serviço. Pronto. Pega o bato... Um, dois, bato. Um, três, um... Não, um, três mesmo. Bate no... Ah, pode ser. Curo ela. Cura ela. Vamos ganhar mais uma cartinha aí. E bate com ela nele. Não, não, não. Não toque nisso. Show. Vem um troque. Já começamos melhor essa. É. O cara tá com a carta muito alta lá, pelo jeito. Tá vendo? Eu deve... Opa, mano, lindo. Vamos falar o seguinte. Destrói essa carta dele aí, velho. E destrói com coisa. Com a palavra... Sombria. Palavra sombria. Desce o troque. Nossa, ele nem compra... O garoto daí, no caso. Não, nem compra. Porque você destruiu direto. Você não, tipo, não deu dano. Aham. É só quando dá dano, né? Você mata... Só não dá dano. Olha o bicho. Sai. Caramba, o cara teve um dragão desse, mano. Esse dragão é meio complicado. Ele é 4-1. Sim. Mano, a gente pode fazer o seguinte. Silenciar ele. É, eu pensei nisso aí. Não é... É uma das melhores opções. Mas se te fizer isso aí, ela vai ficar 4-1. Você mata com o seu 1-2 e continua batendo nele. Preciso pensar. Não é uma opção muito boa, não, mas... Você quer falar? Vai, nada a ver. Nada a ver. Depois dessa porcaria dessa carta ficaria impossível depois. Não, não, não. Não toque nisso. Vamos lá. Sua. Pouquinho em pouquinho, tá indo. Tá indo, tá indo. Ai, quem veio agora. Agora. Dobrar a vida da clériga. Porque abominação é foda, né? Ela dá 2 de dano em tudo, velho. Oh, meu Deus. Como é que eu dei nada de dano? Deu só 2. O cara se lascou grande, velho. Mano, eu desceria o Dragão Faminto. Vamos ver o que vai sair pra ele lá de lá. 1-3. Beleza. Curo o Tog. Curo o Tog. Mato ele. Mata, mata isso. É, nessa nós demos sorte, hein? Tá dando certo. Mano, agora já começou a ficar a turno mais alto? Sim. Tá feliz, mano. Esse cara não tem nada mesmo, não. É, tá estranho, né, com esse cara. E não é qualquer noob, tem fundo de carta, pô. Que nós vamos descer. Vamos ver aqui. A gente pode descer um... Pichão descer aí, se quiser. Já vai dar aquela pressão no cara. Ah, e o cara vai entrar em desespero. Estou pensando... Ai, manda ver. Curo o Trog. Não, não vai dar, não. Você pode fazer o seguinte. Ixi, mas eu tô achando aqui agora. Essa porra. Pô, eu tenho que jogar o Dragão nele aqui e bater uns dois na cara. Ah, vai, vambora, vai. Faz isso aí. É porque eu tô preocupado. Segredo. Vai dar 3-2. É. Então vamos fazer o seguinte. Bate com o seu 3-1-6-5 dele. Ah. Bate com o 3-2 direto, não é? Na cara, né? É, na cara. Só bater na cara. Porque ele com o Estudo Divino é complicado. É, se deixar ele ia matar o seu Dragão e isso aí ia sair assim, leso. Já que o Dragão faz o serviço dele. Ah, bate com o Malabarista. Malabarista de facas. É, o Malabarista num deck de Paladino fica muito chique. Outro segredo. Ah, outro segredo. Opa. Opa. 4-2. Ficando forte. Vou mostrar a ele. Vou mostrar a todos dele. Pô, meu Deus, não. Não é possível. Não faça essa desfeita com o Tec... NÃO! Filha da mãe. Rapaz, ele vai fazer isso mesmo. Ah, bom. Ah, mano. Estou sempre para ele bater em você, amigo. Estou sempre para ele bater em você? Bateu em mim. Pronto. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai descer a abominação. Para limpar? É, porque a abominação... Ah, tá bom. E aí, joga tudo na cara? Vamos... Vai ser 12 de dano? Eu não desceria, por exemplo, o sabor. Ah, tá. Doa. Tá, o resto na cara? É, vamos fazer o seguinte. Para a gente não correr... Será que a gente corre algum risco? Será que ele vai ter algum silence? Agora esse 5-4... Mano, bate com 5-4 no 6-5 dele. Vamos embora. Vamos ver o que vai acontecer. Ah lá. E aí? Mata ele? 7-5, 7-5 bate direto nele lá. 7-5 direto. Ah, fim do turno. Bom, soldadinho não é o outro cara. É só se ele quiser gastar 7 de mana. Sim. Mas ele não vai ter que ter... Tem que bater no... Não, não, não... É, se eu fosse ele... Vamos. Eu mataria o 3-2 e o 1 no 4-4. É a melhor opção que ele teria agora. Sim. Ele provavelmente não vai ter que ter... Mas ele vai perder o Malabarista de qualquer jeito. É só se ele conseguir dar, tipo, um... Mais dano pro Malabarista. Tipo, se dá... Pensa dos Reis. 4-4. Aí tudo bem. Agora mesmo que ele dê, por exemplo... Aquele 3 com o Escudo Divino... Ele pode até me matar com o Malabarista. Não vai morrer do mesmo jeito. Vai, meu filho. Está aqui. Não sabe o que fazer. É porque ele tá com... Tá meio complicado pra ele agora a situação. É. É, ele vai fazer com o mesmo. É, eu achei que fosse. Mas olha só... Corra. Mano, vamos lá. Bate com o 4-1 no... Lá, lá nele. Vai. Vamos ver o que vai acontecer. Segredo. Desce o 6 de mana teu. Isso. Ih, dá uma curadinha no... Nele ou no mim? É. Não, cura ele. Isso, cura ele. Vamos correr o risco de ter um Cavaleiro. Sim. Pronto, mano. Agora ele vai tomar 13, se ele não fizer nada. É, meu amigo. Ou é agora ou é agora. Ou ele se rila, né? É, ou ele se rila. Favorecimento divino. Aí eu ia comprar as cartas pra ficar igual a tua mão. É, comprou duas cartas. Bom, já tá com seis manas. É, seis manas. A ira vingativa custa... Não lembro agora. Perdeu o jogo. Perdeu o jogo. Aí ele vai fazer o quê com dois de mana, velho? Vai fazer nada. Ele vai só pra sua ladinha e vai curar dois dele. Vai ficar com oito. O seu de nove mata, fácil. É o que ele vai fazer. Não tem mais nada pra fazer. É, amigão. Essa não deu pra você não, amigão. Bem jogado. E... Só matar. É nossa. Bom, galera. Essa foi. Essa foi. Então tamo um a um aí na nossa arena. Ok? A gente volta para o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Obrigado.